Bastava olhar as placas dos carros que estavam estacionados próximos ao local da realização de prova para ter uma ideia de onde vinham os candidatos. Só em Francisco Beltrão foram mais de 2 mil inscritos. Assim como em outros campos, em Francisco Beltrão o curso mais concorrido foi o de medicina, com 47,4 candidatos por vaga. Concorrência que não intimidou Lucian de Lara, que veio de Ponta Grossa para prestar vestibular. Não, não dá para desistir, tem um sonho, tem que ir atrás. Estes vendedores, através do cartaz, garantiam que até a água era capaz de auxiliar na hora da prova. Mariana, que prestou vestibular para a geografia, garante que se preparou bastante para o dia da prova e mesmo assim encontrou dificuldade em algumas disciplinas. Química, física, que é as matérias que eu tenho mais dificuldade, estavam mais difíceis para mim. Eu estudei o ano inteiro, o ano inteiro eu li muitos livros, tudo, tudo eu estudei. O que tinha o meu alcance, eu fiz. A coordenadora de concursos destaca como foi esta edição do vestibular. A avaliação que a equipe faz é bastante positiva, nós tivemos poucos problemas, principalmente o único problema que a gente teve foi com relação à apresentação de documento oficial original com foto. Nós tivemos alguns casos de candidatos, tanto no dia de ontem, que era o primeiro dia, quanto hoje, que não apresentaram documento original oficial com foto e que ficaram impossibilitados de realizar o processo do vestibular. Mas isso já é uma situação que geralmente ocorre nos processos e demais questões nenhuma que vieram aí a tirar a grandiosidade do processo. Em relação ao número de ausentes no campus em Francisco Beltrão? Nós tivemos ontem, no primeiro dia, 207 ausentes e hoje 270 ausentes que não compareceram para fazer as suas provas. Com relação à entrada de recurso, caso algum candidato porventura tenha alguma consideração com relação a alguma questão da prova prestada, e também com relação ao resultado que está previsto para o dia 20 de dezembro, a publicação.